E olha minha gente, em Olímpia, ontem o Carnaval reuniu muita gente na Avenida Aurora Forte Neves e o público pôde curtir um pouco de tudo, viu? Teve axé, eletrônico e até sertanejo. Na quarta noite de Carna Olímpia, teve axé, pra quem gosta de axé. Também teve música eletrônica, pra quem é da música eletrônica. E sertanejo, pra quem é do sertanejo, com a dupla João Bosco e Vinícius. Assim é o Carnaval, uma festa democrática para todos os boscos de todas as cidades. Uma oportunidade para se divertir, mas também usar a criatividade. Nós moramos no Canadá e eu venho todo ano participar do Carnaval Olímpico de Olímpia. É muita animação. Esse grupo, há 11 anos, participa da festa com um bloco pra lá de folclórico. Como a Olímpia é capital do folclore e não tinha um boi, né? Tem boi no Brasil inteiro no folclore brasileiro. Boi de mamão, o boi, o boi bumbá. A ideia é agregar, é a tolerância. Celebrar a tolerância, o amor e a diversidade. A organização do evento contou com a presença da polícia militar, que tem garantido a segurança durante os cinco dias de Carnaval. Graças a Deus não tivemos nenhum problema de furto, de veículo, roubo, nada nessa situação. E está conseguindo ser um evento muito bom. Bem família, né? Bastante gente, está sendo todos os dias bastante movimentado, mas está sendo tranquilo. De acordo com o prefeito de Olímpia, na quarta edição da festa, o público tem sido cada dia maior e contribuído para a economia da cidade. A população é quem mais gosta, a população é quem mais se verificia. São 15, 20 mil pessoas, por isso a importância. Eu acho que isso é o que tem de melhor para nós fazer uma festa dessa. Lindo de ver, hein, pessoal? Olha só a tomada aí por muitos foliães, por muitos turistas que foram até Olímpia. curtir também o Carnaval. Hoje a festa começa às oito da noite, também na Avenida Aurora Forte Neves, com o bonde do Tigrão. A entrada é de graça, então aproveite. E olha, depois do intervalo, o assunto não será nada tranquilo. Infelizmente, a Melissa Alcântara vai trazer informações sobre um caso de estupro, né, Melissa? Casa Grande, uma faxineira de 20 anos, foi abusada por um terapeuta de 61 anos. Ele ofereceu uma sessão de terapia gratuita para atrair a jovem. Assim que a gente voltar, eu conto tudo em detalhes. Até já! Nós já estamos de volta. Olha, uma faxineira de 20 anos procurou a polícia civil para denunciar um terapeuta por estupro. O caso foi em um apartamento na Vila Imperial. Repórter Melissa Alcântara está ao vivo e tem as informações para a gente. Conta os detalhes desse caso absurdo, Melissa. Bom dia! Olá, Casa Grande. Um bom dia para você e para todos que nos assistem. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, essa vítima, ela tinha feito limpeza no apartamento desse terapeuta há alguns dias. Depois disso, ele começou então a mandar mensagens para ela, dizendo que tinha percebido que ela não estava bem, que ela estava triste. E como ele era terapeuta, ele ofereceu então uma sessão gratuita de terapia para ela. Ela concordou e foi até o apartamento dele. Quando chegou lá, a surpresa. Ele começou então a dar beijos no pescoço dela e tocar as partes íntimas da moça. Nesse momento, Casa Grande, ela entrou em choque e começou a passar mal, porque segundo o que ela contou para os policiais, no ano passado, ela já havia sido vítima de estupro. Com essa reação da moça, ele cessou então o abuso. Ela pegou o celular e chamou o motorista pelo aplicativo. No caminho, ela contou para esse motorista o que tinha acontecido e ele a trouxe aqui na central de flagrantes, onde ela registrou essa ocorrência. Agora, quem vai investigar o caso, saber direitinho o que aconteceu, se houve ou não um abuso por parte desse terapeuta de 61 anos de idade, é a Delegacia de Defesa da Mulher, Casa Grande. É um caso absurdo, né? A gente sabe que as pessoas, às vezes, acabam aproveitando da boa vontade ou da inocência da pessoa. Ele veio com uma conversinha mole, falando que ela estava muito triste, né? Que poderia precisar de um apoio profissional e fez a consulta gratuita. Mas o alvo dele era outro. Ele não queria ajudar essa faxineira, não. Ele queria partir para cima dela. Uma jovem de 20 anos que já tem um histórico problemático aí por conta de abusos, então, acaba sendo vítima de mais um. Vai ter que ter um acompanhamento psicológico de verdade agora, Mel, para superar tudo isso, viu? Obrigado pelas informações ao vivo de Rio Preto.